Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal O Universo das Suculentas e dos Cactos E aí, mais uma semana se iniciando, como que está a semana de vocês aí? Olha, aqui já começou a milhão, muito pedido, muito trabalho E como sempre, um bom chimarrão, um mate acompanhando a gente Porque tem que começar um dia muito bem Pessoal, vou dar uma passadinha aí, mostrar algumas atualizações para vocês Como que está sendo o nosso trabalho aí, pessoal Porque as últimas semanas têm sido corridas e vocês têm perguntado aí como que está sendo o nosso trabalho Essa estufa aqui, né, é a da lateral aqui do galpão, aqui onde a gente trabalha E essa aqui é a que teve poucos estragos, né, que não mexeu muito Olha aí, tem bastante coisa, gente, aqui nessa estufa ainda Bastante plantas Essas aqui, pessoal, também entraram na liquidação, nos vídeos de promoção, tá, ó Tem bastante coisa aí Blue Waves, Adromes, Cuslovely, Graziella Vou só citar algumas aí para vocês Plantas aí também, ó, mais coloridas Que foram colocadas no vídeo 8, se não me engano, ó Lipstick Jade Esse paraguaiense Varegata fez sucesso, gente Olha aí, ó ele Lindão Vou dar uma passeada aqui com vocês bem rapidinho Só para passar uma atualização Muitos cactos também, ó Foram colocados disponíveis para vocês Muita, muita, muita coisa Gibifloras aí também, ó Tem muita coisa ainda que a gente está separando Muitos pedidos estão sendo separados ainda Ó, gibifloras com carânculas Olha aí Vai ter vídeo, gente, em breve vai ter um vídeo só de gibifloras Mais assim, ó, deixa eu mostrar até para vocês, ó Olha só Opa, pera aí que Eu estou dentro da estufa e ainda o sol não chegou aqui, gente Olha que coisa mais linda Em breve vai ter um vídeo de gibifloras mais assim De coleção mesmo, tá? Mais colecionáveis para aquelas pessoas que gostam Tem Ah, gibifloras com carânculas E tem mais aquelas outras mais de babados Que tem gente que tem tipo uma fobia Não gosta dessas gibifloras com carânculas Aí vai ter outras assim, olha só Que coisa mais linda, gente Cheio de babados, olha Vai ter um vídeo só de gibifloras Então, fiquem ligados aí E O melhor de tudo, gente Com preço maravilhoso Olha aí Temos Afterglow também, pessoal Que foi esquecido de colocar no vídeo Vai ter vídeo delas em breve, tá bom? Vamos dar uma passada aqui para fora Como vocês podem ver A destruição ainda está aí, gente Devido à grande correria aí dos pedidos Aqui a gente ainda não conseguiu mexer Os arcos da estufa ainda estão aí Algumas madeiras que a gente teve que tirar Ainda ficaram por aí A estufa, gente Está do mesmo jeito ainda A gente não conseguiu mexer Mas em breve Tem coisa nova aí vindo, hein? Aguardem Olha aí, ainda está com sombrite Muita gente está me perguntando das glaucas Estou recebendo muita, muita, muita mensagem Sobre as glaucas que foram decapitadas Quem segue a gente aí no canal Viu o vídeo das glaucas Olha aí onde elas estão Aqui para o lado de fora A gente fez uma armação Daquela mesa de enraizamento que a gente tem Colocamos um cano E colocamos um sombrite Para poder colocar elas aqui fora Pegar sol Para elas poderem enraizarem Muita gente perguntou o que a gente ia fazer Se a gente ia botar fora Se a gente ia vender Mas não Elas estão aí enraizando Para depois a gente fazer o plantio Eu vou largar o meu chimarrão aqui no chão Para poder mostrar para vocês Vou entrar aqui embaixo Olha só Estão todas aí lindonas Inclusive já tem algumas que estão largando raiz Deixa eu pegar uma aqui para ver Para mostrar para vocês Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Acho que está muito escuro E eu não vou conseguir mostrar para vocês Deixa eu vir aqui mais para o sol É, com uma mão só não vou conseguir Mas elas estão já Todas elas lindonas aí Largando raiz, pessoal Então elas estão aqui nessa mesa Muita gente perguntou para a gente Olha aí, ó Todas elas estão aí Bonitonas Já enraizando devidamente Para depois a gente poder fazer O plantio novamente delas, pessoal É, foi necessário, né? A gente fazer essa decapitação delas aí Para podermos salvar elas, né? Muita gente ficou preocupada Mas o que vocês vão fazer Agora sem estufa? Onde é que vocês vão botar Essas glaucas que estão sendo Decapitadas, né? Mas é necessário Essa estufa aqui, gente? Aqui da frente Está praticamente vazia Ó Tem muita coisa ainda Que vai ser retirada Essa semana Vai ser feita uma limpa Nessa estufa, pessoal Porque Devido ao estrago Muita coisa Estragou É, fez até meio que uma rima Agora ficou meio estranho, né? Devido ao estrago Muita coisa estragou, né? Porque Como vocês sabem As suculentas Elas não gostam Muito de água, né? Como saiu a lona de cima Que rasgou Muita planta Acabou estragando, gente Olha só Olha se não dá dó, pessoal Olha aqui Uma Superbo Completamente deteriorada White Gilva Olha aí Então Muita, muita coisa, pessoal Essa banca do meio Muita coisa estragou Aquela outra lateral também Tem muita coisa que estragou Melacos, gente Que estavam todas assim, ó Todas lindonas já Super grandonas no pote Muita coisa Acabou estragando Então a gente vai ter que fazer Uma faxina Nessa parte aqui da estufa Porque tem muita coisa Que vai precisar Ser retirada E infelizmente colocada fora Porque Não tem o que fazer, né? A gente agradece muito Pelo pessoal que participou Do limpa estufa Das plantas que estavam boas Que a gente pôde vender A gente vendeu, né? Claro, ainda tem coisas Que estão boas, né? Que a gente está podendo retirar E colocar no limpa estufa A gente está fazendo isso, né? Mas tem muita coisa que Vai ser retirada E colocada fora Algo interessante Que eu queria passar Para vocês também Sobre o feirão Tem pessoal perguntando Também sobre o feirão De fevereiro Se vai ter Pessoal, na verdade Já está tendo o feirão, né? Porque o limpa estufa Que a gente está fazendo Na verdade Está tudo bem mais barato Do que o feirão Que a gente sempre fez Então O limpa estufa Vai ser o feirão, né? Porque a gente Passou o mês de janeiro Praticamente todo Fazendo essa liquidação E estamos continuando A gente tinha pensado Em parar de fazer os vídeos Porque está muito corrido Mas estamos fazendo Tá bom? Não está tendo vídeo Todo dia Porque está bem corrido Mas conforme a gente conseguir A gente vai fazendo vídeos E postando aí no canal Para vocês As liquidações Que a gente está fazendo aí Gente, jadeita Tem bastante coisa ainda Olha só A quantidade de jadeita Tem muita planta Que ainda tem bastante Olha a Sweet Evans Eita Fugiu o nome Sweet Evans Ela foi bastante Foi uma das que mais sofreu Com o dia que destruiu a estufa Mas tem muita coisa ainda também A gente vai Repostar algumas A gente está pensando Em fazer um vídeo Repostando as que foram Colocadas E o pessoal não sabe mais O que tem A gente está pensando Em fazer de novo Um outro vídeo Para postar aí Para vocês E mostrar o que ainda tem Disponível Então O limpa estufa ainda Continua Com o que tem disponível Tem muito cacto Como eu mostrei para vocês Tem muita coisa Dos grandes ainda Tem também alguma coisa Então pessoal Essas eram as atualizações Aí para vocês O Rafael está lá dentro Olha só a bagunça Lá dentro do galpão Rafael está lá nos pedidos A milhão pessoal Porque tem muito pedido Para a gente enviar Pessoal assim Eu me despeço Aqui de vocês Uma ótima semana Para todos vocês Muito abençoada Bastante trabalho Quem está de folga Aproveitem a folga Também Como a gente sempre diz Sejam sempre muito bem vindos Aqui no universo Das suculentas E dos cactos Até mais Tchau 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 Tchau